E aí galera, beleza? Aqui é o Gringo falando, trazendo uma gameplay aqui do Payday 2 com nosso amigo aqui ó, Steel Souls. Cara, é foda, mas aqui já é nossa terceira tentativa consecutiva, a gente só tá tomando no cu, cara. O negócio tá, o negócio tá foda, ó. Ah, não tem problema, vamos lá. Deixa eu comprar essas paradas aqui, rapaz, esqueci de comprar o, os negocinho lá, então quer dizer que a gente vai tomar no cu. Pelo amor de Deus! Tá, essa missão aqui é a missão da boate, né? Com as putas e tal. E aí, louco? A gente chega aqui ó, fala com esse dureza brava aí, cara, calma aí, pô. Porra, o cara não consegue, não pode nem falar contigo aqui, que o cara fica puto, olha isso aí. E aí, louco? Ih, rapaz! Ah, te fudeu, caralho. Desce aí, porra. Desce aí, seus merda. Eu fico com a menina, tu pode ficar com o cara ali ó, se tu quiser. Eu fico com a menina aqui, meu negócio é mulher, tá entendendo? Vamos lá, desce aí todo mundo. E aí, rapaz, sai daí, diabo. Opa, outra mulher aqui ó, pode deixar que é comigo mesmo. Fica aí, gatinha. E aí, rapariga, eu mandei tu descer, caralho. Mano, olha essas costas, cara. Esse vestidinho. E aí, mulher, tá. Tá pronta, hein? Tá pronta. Tá, qual o papo aqui mesmo? A gente tem que procurar pelo quê? Esse vestidinho tem que tacar fogo em alguma coisa aqui, mano. O que é o que tá fazendo aí? Ah, ele tá dançando, ó. Olha essa onda. É assim, gravar, tá dançando. É, mano. Ah, mas é uma bicha mesmo. Bora embora, garoto. E aí, mano, tu quer o quê? Eu que tô comprando. Cerveja? Red Bull? Bora embora. Ah, tu quer o DJ agora, é? Tá, vamos lá. Ô, rapaz. Mulher, não olha assim pra mim não, que tu me deixa louco, ó. Cadê o negócio? Cadê a sala do cara, pô? Sala principal dele. Mano, não tem que passar esse preço, não. Tá, calado isso aqui, ó. Pronto. Opa, tem dinheiro aqui, ó. Pode pegar tudo isso aí, ó. Pega aí. Sai daí, seu merda. Seu merda! Ih, rapaz. Chegou a polícia, né? Acabou a brincadeira. Sai daqui. Sai daqui. Ah, é ali, pô. Ali, do lado da escada. Cara, não tem pico que eu não joga isso aqui. Eu tô esquecendo. Sai, seu feio. Por aqui é single, se não me engano. Aqui, ó. Cheguemos. Não, não é aqui, não. Ué. Cadê a porra da sala, velho? Não, aqui também. Não, não. Mano, cadê? Opa, tem um barzinho aqui, ó. Enchei a cara. Tem um policial bem ali, assim, ó. Boa noite, Cinderela, pra ele. Ali, ó. Porra, caralho. Porra, meu irmão. Ah, tá aqui a sala. É, como eu falei. Esse jogo aqui é o seguinte. A sala aqui não sempre vai estar no mesmo lugar, né? Eles mudam aí. Mesma coisa com as câmeras. Eu vou dar uma cobertura aí. O cara tá massagindo minhas costas aqui com bala, porra. Tá, agora esse aqui eu não posso abrir, não. Esse aqui a gente vai ter que esperar. Esse aqui é outro tipo de... O cara tem que ter... Tem que ter outra parada. Não, pô. Meu mic não tá off, não. Não tô entendendo que história é essa aí. Tá me escutando, não? Caralho, meu bicho. Tem gerente aqui. Deita aí, tô. E tô sem cabo pra amarrar o cara aqui. Porque, aparentemente, o cabo ocupa muito espaço, tá ligado? Um negócio assim, né? Tinha que esperar aqui, o quê? 100 segundos? Nossa senhora! Cara, com esse tempo aqui... Mano, eu vou lá embaixo. Pegar uma rapariga dessa aí. Fazer logo um filho aqui. Deixar os herdeiros. Sai daí. Que policial. Que tipo de policial abre a porta assim, cara? Policial chega... Metendo cacete, mano. Dando logo um chutezão aqui, ninja. Na porta pra ver isso aí. Nunca vi essa história de um policial abrir a porta e falar assim... Ah, sim. Depois de você. Meu senhor. História é essa aí, cara. Policial chega... Chega logo metendo cacete aqui. Falou aí, brother. Eu sei o que tá fazendo teu trabalho. Eu tô fazendo o meu, pô. O meu trabalho é fazer que você tenha o trabalho, tá entendendo? O meu trabalho é esse aí, pô. É te dar trabalho. Ah, agora tá me escutando? É que eu tinha... Eu tava... Sei lá. Usando o mic de uma maneira diferente, eu acho. Sei lá. Mas não tem importância. No vídeo tu vai ver que eu tô falando contigo aqui o dia todo. E... Como tu tá aqui, né? Eu não sou doido. Eu não tô falando sozinho. Por enquanto eu tava falando... Eu tava falando sozinho por um bom tempo. Mas agora que tu tá me escutando, tá de boa. Sai daí. É, mano. O negócio aqui é só limpar. Limpar geral. Eu vou colocar esse vídeo ali hoje, cara. Se eu terminar aqui... Coloco ele hoje. É... Mais tarde, eu acho. Eu não tiro de onde. Ô, desgraça. Sai daí. Cara, olha a diferença. A gente tá jogando em... Tá, tem normal. Tem difícil. Tem super difícil. Não é uma coisa assim. A gente tá jogando em super difícil. Agora a gente tá jogando normal. E super difícil a gente tava apanhando. Faz tempo que eu não jogo esse jogo. Então eu tô ruim pra caralho. E meu timezinho também tá ruim daí. A gente tava apanhando aqui dos caras. Mas... Não é isso que a gente pega a manhã de jogo aqui, cara. Não chega a ser uma coisa assim absurda. Tem missões aí que... Meu irmão, o cara tem que ser... O cara tem que ser um ninja. Tem que ser muito bom mesmo pra passar. Tem uma missão aí que eu só consegui passar ela uma vez. Eu devo ter tentado ela umas 15 vezes. Eu só consegui passar porque o meu time era extremadamente foda. Eu era o pior do time. Os caras são muito foda. Como é que é aqui? Ô, rapaz. Tem mais aqui? Oi? Eu gosto como aparece esse dinheiro, ó. Tipo magia. Tipo bruxaria negra, gente. O que é isso aqui? Erra, cara. Eh, porra. Fica aqui. Eh, viado. Tu tá indo pra... Sai daí. Tu tá indo pra onde, hein? Tu tá indo pra onde, hein? Tu tá indo pra onde, cara? Pelo amor de Deus. Isso. E aí? Tá faltando quanto tempo agora? 252, cara. Pelo amor de Deus. 100 segundos. Vou colocar uma munição aqui, velho. Se tu precisar, tá aqui. Só vim pegar. Tá de boa aí. Três granadas aqui, comigo. Vou pegar essa parada aqui. Vou tentar matar alguém com isso aqui. Vamos ver se funciona. Tipo assim, eu não sei que funciona, mas eu acho que eu... Tipo assim, eu devo ter feito sem querer uma vez. Mas tô curioso. Vamos ver aqui. Fazer uma massagem aqui chinesa aqui nos caras. Ai, cara. Eu carrego essa. Tá mais? Será que é um troféu pra esse aqui? Bate 100 inimigos com essa parada aqui. Não sei o nome disso aqui. Agora uma granada aqui. Puta paz. É, caralho. O cara estourou a granada no cocão dele. Dá pra julho pra esse taxista aqui, ó. Deveu a granada do lado do carro dele. E aí, mano? Gostou do pulo? Você nunca vai conseguir pular mais alto. O que é isso? Na tua vida? Tanto que tu já morreu, né? Ah, meu Deus. Certo. Caramba, não. Fala besteira. Deixa eu ver. Fala aí, brother. E aí, rapaz. Fica aqui até aí, pô. Fica aqui até aí. Tô tentando acertar teu cocão. Isso. Isso também. Fica aqui até aí. Essa é a berúcha. Toma aí, ó. Não! Usei minha granada pra nada. Pelo menos eu dei prejuízo pro cara aqui. Pro dono desse carro, né? Quando ele chegar, ele vai falar Puta que pariu. Sabia que eu não devia ter visitado a minha sogra hoje. Tá. Vamos lá em cima. Acho que já tá pronto. Aê! Agora é só pegar o dinheiro. O meu amigo não tá aqui. É, pô. Preciso da tua ajuda aqui, ó. Tem duas sacolas de dinheiro aqui, velho. Pega uma aqui, doido. Pega aí, ó. Ah, pega esse aí. Tanto faz. E aí, rapaz. Calma aí. O dinheiro tá fugindo de mim. Tá. Bora embora. Acho que é só isso que é a missão. Bem simples mesmo essa missão. Agora eu não sei pra onde é que eu tenho que ir, cara. Esse lugar aqui é um labirinto. Ah, tá. Ele tá chegando aqui ainda. Falta um minuto pra ele chegar aqui. Nossa. Tu viu isso aí? Esse policial pulou pro segundo andar, pra cá. Sem quebrar a perna, tá ligado? O cara é foda. Pega aí, ó. Tá, cadê? Mano, é só a gente ficar por aqui mesmo. Até o nosso taxista chegar. Trinta segundos ainda. Tá de boa. Essa missão é muito de boa, cara. Será que isso aqui quebra se eu atirar nela? Ah, agora sim. Cara, tem jogo assim que o cara atira nas coisas e não quebra. Eu fico assim, nossa, velho. Boaça. Praticando que ele é pontaria. Isso aqui quebra, será? Ah, não, mano. Esse jogo aqui... É, não, cara. Esses caras colocaram... E esse daqui, será que quebra? Ah, não. Esses caras aqui são superprotetores, ó. Tem tudo blindado aqui. Isso, bora embora. Agora, como é que chega lá, eu não sei. Acho que é por aqui. Opa. Ixi, acabou isso aqui. Vou ter que colocar uma munição aqui. Pra poder recarregar essa parada aqui. Pode deixar que eu abro, mano. Deixa eu ver essa parada aqui, ó. Ih, caralho. Nossa. Não, eu não acredito nisso. No finalzinho eu levei tiro aqui. Me derrubaram no finalzinho, mano. Velho, eu não acredito nisso, cara. Tá tudo indo tão bem, cara. Tudo tranquilo, velho. Jogar a mochila aí. Só jogar a mochila aí e bora embora, mano. Já era. Conseguimos. E é isso aí, galera. Isso aqui foi uma das missões do Payday 2. Muito foda esse jogo. Você que tá querendo um jogo co-op, esse jogo aqui é ótimo. Eu recomendo pra qualquer um, ó. Então, valeu aí, galera, por assistir. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.